E olha, presta atenção nessa história agora que eu vou contar pra você. Corta a trilha pra mim, por favor. Corta a trilha, para tudo. Corta a trilha. Presta atenção nessa história que eu vou contar pra você agora. Um homem foi preso na noite de ontem após furtar um supermercado aqui em Três Lagoas. Aí você me pergunta, Rodrigo, o que que ele furtou? Ele furtou salames! Esses salames que você vai vendo aí nas imagens, ó. De acordo com a polícia militar, um funcionário do mercado disse que estava voltando do depósito do mercado quando viu esse suspeito pegando algumas peças de salame. Porém, ele não colocou na cesta de produtos ali. Ele foi pra padaria, aproveitou a distração do atendente e escondeu, sabe aonde esse salame aí, Nakamura? Sabe aonde ele escondeu esse salame, Nakamura? Nas calças, Nakamura! Ai, que de lindo! Ele colocou cinco, olha o tamanho desse salame. Agora eu fico pensando, como é que o cara colocou esses cinco salames desse tamanho dentro da calça e ninguém viu? Só o rapaz lá do... Rapaz! Rapaz, eu vou te contar uma coisa, viu? E ele colocou o salame na calça e saiu o paquetão, né? Ó, saiu o paquetão. É, vou embora, vou embora. A hora que ele saiu do supermercado, o funcionário já estava esperando ele lá fora. Opa, 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 opa. O senhor vai aonde, meu querido? Não, não, eu vou embora. O, opa, o senhor vai aonde? Calma, calma. Relaxa o corpinho, jogador. Relaxa o corpinho. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele já tinha uma extensa ficha ali. Inclusive, ele já era suspeito de ter praticado outros futos ali no mercado. Ele já estava sendo acompanhado há muito tempo. Ele entrava no mercado, os caras falavam, fica de olho, fica de olho que não vai dar coisa boa, né? A polícia foi ao local e aí, meu querido, tem aquele ditado que quando o cara fez coisa errada, o cara é do crime e aí, quando a polícia aperta o cara, o que ele fala? Tem um jargão popular que ele fala assim, não senhor, ô senhor, perdi senhor, perdi senhor, perdi, 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 perdi. É, acabou perdendo, foi a liberdade. É, meu querido. Aí, o funcionário falou pra ele, ó, tem imagem de câmera de segurança do senhor futando aqui, não tem como, né? Não tem como o senhor falar que não foi o senhor. E aí, eu pergunto, quem tirou o salame das calças do homem? Essa é a pergunta que a gente faz, né? Olha o tanto, olha o... Ó, vamos ver, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco salame. Rapaz, mas é um baita de um salame. Hã? Ô Nakamura, não tem como... Não tem como sair sem ser visto isso aí, não, gente. Tem que ter discernimento também, né? O homem foi conduzido... Isso é burro, cara, que loucura. É mais ou menos por aí, como pode, né? Ele foi preso, encaminhado à delegacia de pronto-atendimento aqui da cidade de 13 da Goça. Agora, todos esses salames aqui davam um valor de R$226,41. R$226,00. Hã? É, meu querido. Na seta ele ia fazer o quê? O que dá pra fazer com o salame, ô Nakamura? Fala aí, uns petisquinhos ali. Vai tomar uma cervejinha fim de semana, quinta... Hã? É, uma mesa de frios. Aí ele falou assim... Ah, a mesa de frios tá pronta, eu só não tenho os frios, né? Eu só não tenho o salame, eu vou ter que dar um jeitinho, né? Vou... É, acabou entrando no... Ô Nakamura, ele acabou entrando numa fria, né? Pô, complicada a situação. Parabéns ao funcionário aí que verificou essa situação. Agora, falando sério, né, gente? Eu não sei qual é a situação do rapaz, mas se ele estiver precisando, esse não é o meio, né? Esse não é o meio. Complicada a situação, né? Não é assim que funciona. Eu não vou no supermercado pra furtar. Tem outros meios. Se eu estou precisando de comida, se eu estou necessitando, eu procuro um crás, eu procuro, não sei, né? Procuro alguém que possa me ajudar. Mas furtar, meu querido, não é bem por aí, né? Não é. Ainda mais cinco salames desses colocando nas carças. Imaginou o cara saindo do mercado com cinco salames nas carças? Mas é muito. Eu vou te contar. Ele foi preso, foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagoas. Brincadeira, né? É só na pulseira de prata.